A convite dos moradores do síndico, nossa reportagem está entrando aqui no residencial que fica no Laranjeiras para mostrar a situação que vivem aqui. Um total de nove blocos foram construídos aqui, abrigando muitas famílias. Isto em 2009. E os problemas já surgiram? Surgiram, e não são poucos, são muitos. Vamos agora conhecer um dos apartamentos aqui desse residencial. Olha este, por exemplo, bem decorado. Neste apartamento o problema está no teto do banheiro. Olha a infiltração, olha, comprometeu toda a estrutura do forro do banheiro. Aqui assim, você está tomando banho e a água está caindo em cima do banheiro de cima. Problema interno, mas também externo. Olha só, neste bloco aqui, parte do concreto, olha só, está se soltando. Aqui o reboco está também se soltando e a parede está trincando toda. Trincando tudo, não tem condição. O engenheiro falou que isso aqui é responsabilidade nossa, é a manutenção nossa do condomínio. Como é que um condomínio com um ano e seis meses, ele já vai dar uma manutenção para mim que, se eu for ratear todos os moradores, a maioria não dá conta de pagar. Problema aqui, olha só, as caixas para escoamento da rede da água pluvial. Olha só, as placas aqui de concreto estão se soltando. O concreto se solta, cai para dentro da caixa, entope o cano de escoamento e, resultado, essa água tende a estourar. Sai aqui para cima e aí, resultado, a terra aqui está fofa. A gente já percebe aqui que há um desnível na própria caixa de escoamento de esgoto. E aqui, olha só, olha a distância, quase cabe o meu dedo. Vamos ver uma caneta? Cabe uma caneta porque está se soltando. Olha só, olha aqui a distância de fora a fora. E o problema no apartamento do Alex, olha só o banheiro. Teve que cortar um pedaço aí do fogo. Pelo seguinte, porque estava escovando o dente, tranquilo, caiu um pedaço. Então, para evitar de cair em cima da cabeça das minhas meninas, eu cortei, por orientação de um rapaz que trabalha com gesso, para não ser corta, porque vai cair mais. Alex, você financiou o seu apartamento em quantos meses? 240 meses. Pagou já quantas prestações? Em 10%. E já tem todo esse tipo de problema? Exatamente. Então, isso aí, qual o risco de o apartamento acabar e o carnê continuar? A estética externa aqui do condomínio é extremamente agradável à vista. Olha só, o projeto em si encanta os olhos de quem vê. O problema é que o comprador não consegue enxergar o tipo de cimento que foi empregado na obra, o tipo de concreto, como é que foi construído o bloco a bloco.